E o governador Rodrigo Hollenberg anunciou agora de manhã o plano de obras do DF para 2015. O anúncio foi feito na residência oficial do governador em Águas Claras no início da manhã. Além das construções de grande porte, o GDF prevê mais 140 pequenas obras, como a construção de calçadas e outras reformas. O plano contempla a construção do segundo bloco do Hospital da Criança, na Asa Norte, do Terminal Rodoviário de Sobradinho 2, além do Centro de Detenção Provisória do Presídio da Papuda, em São Sebastião. Também está prevista a ciclovia da Vila Bazevi, em Sobradinho, e a creche da quadra 412, de Samambaia. O sol nascente, em Ceilândia, vai receber obras de drenagem e também um restaurante comunitário. As obras terão um custo de cerca de 4 bilhões de reais. Segundo o governador, a maior parte desse recurso vem do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e de empréstimos com o Banco do Brasil, BNDES e de instituições internacionais.